Cara, é uma loucura pensar que tu cabe num carro, né, velho? Tipo assim... Faz uma boca, moleque. Sério mesmo, velho. Faz uma boca, cara. Quando tu fala assim, eu fico pensando, velho. É uma loucura pensar que tu cabia num carro esse tempo todo, velho. Eu acho, eu acho que o garotinho tirou o banco da frente, velho. Eu pedi os caras no trânsito, e os caras mirradinho, eu já falo, caralho, que tu tá tocado nesse carro. Aí eu fico imaginando eu, tá ligado? Eu acho que você tirou os dois bancos da frente, garotinho. Me perguntem, não olhem o chat. Mas eu perguntei o quê? Eu até esqueci. Olha aí, tá até dando uma laga aí. Nossa! Pera aí, galera. Não tinha... Que porra é essa? Você é um prefeito de merda? Ixi, nem eu lati que clicou, nem clicou. Eu tô feliz. Não, ué, tá banido, cara. Quem levantou a mão, quer banir, tu tá banido, cara. Tá nervoso, tá? Solução para estes edifícios abandonados. Você pode entrar no menu do jogo, e nas preferências contratar um assistente, mais conhecido como Guilherme Boulos. Ele com certeza dará um jeito neste problematão corriqueiro. Eu tava levando a sério, cara. Gal, gal, gal. Dezoito meses nessa bagaça. Tamo junto, viu? Salve pra família com o Cabeludo e Paula Tejão. Não, não, não. G3X. Não. Olha... Essa é pra você, garoto. Não, pode sacar, pô. Vai sacar, pô. Fora, cara. Você quer ver essa porra? Tá saindo da jaula o moto, pô. Eu só quero dar tiro no chapezo e transmitir partidas de Counter Strike 2, velho. Alguém tá pegando, velho. Não é porque você não pegou que alguém não tá pegando, tá ligado, velho? Você tem que... Isso daí é uma reflexão pra vida, tá ligado? Esquece essa merda aí, pô. Eu quero pinheiros em homenagem ao Renan. Aqui é a cidade do Lauxales, o destruidor de florestas. O que nós vai jantar hoje, Liminha? Eita, eu tô... Hoje eu tô por você, gal. É? Hoje você será surpreendido, então. Eita! Fica essas bolas. Eu caguei o terreno, galera. Resumindo, é melhor eu tentar construir aqui mesmo. Que eu não sei nivelar terreno, pô. Olha o que eu fiz aqui, velho. Como é que bota... Nossa. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Nossa, pera. Nossa! Eu toco e piora, galera. O Midas, aquele rei que põe a mão, virava ouro. É. Ele, o que ele põe a mão, vira merda. Pres de zero reais. TMJ. Cadê o Taguayurk nessa city, velho vamp? Serei. Vamos lá. Entra no bonde, rainha. Se joga, vamos. Cancela. Cadê os sábios do chat? Não, Laux, o ponto, a conexão é ABA. E aí? Não sei. Ei, e o filme aí, velho? O que você postou lá? Pô, é aquele lá mesmo, né? Eu errei o filme, cara? É o que fica todo mundo pra fora do barco? É, mas eu acho que eu errei. Por quê? Você me falou pra assistir esse filme. Aí tava eu... Não, eu falei que eu gosto, tá? Não, não. Você fica sem respirar, que é o meu estilo que eu gosto, que é o Pânico na Neve, esse daí, o da Flore. Você falou, assiste o filme. O PT chegou e falou, assiste o filme, os caras vão nadar em alto mar, descem na água, esquecem de descer a escadinha do barco e fica todo mundo preso pra fora do barco. Aí eu virei e falei assim, pô, garotinho, isso aí é a mó burrada, pô. Deve ter um monte de jeito de subir no barco de volta. Aí o garotinho virou pra mim e falou, Gal, é da hora o filme, eles esgotam todas as possibilidades que você imaginar. É, é. Todas, todas as possibilidades que você imaginar pra subir no barco de volta, tá ligado? Não esgotou? Mano, eu juro pra vocês, velho. Botei o filme, fiz a propaganda, eu, Lininha, Leti Pereira, só gravar, Os Ratão, tudo querendo assistir o filme. Cara, são seis mulas do chat, os seis animais mais burros que eu já vi na vida, eles não esgotam a possibilidade nenhuma, os bichos conseguem se esfaquear, conseguem ter traumatismo crâniano, conseguem se afogar, conseguem fazer tudo, menos subir do barco em 15 minutos de filme, os caras já estavam se matando, se dando TK, velho. Não dá, eu nunca vi tanta gente burra, BT. Pô, você fica com raiva, tá ligado, velho? Não dá, a gente assistiu tudo, mas eles não esgotam nada, cara. E no final de tudo, ninguém dormiu. Olha aí, olha aí, esse filme nosso! E no final de tudo, eles ainda sobem do jeito mais fácil que dava pra ter subido com 5 minutos de filme, tá ligado? Que eu tinha falado pro Lininha que dava pra fazer, velho. Não foi bom o filme, velho. Não, é filme de 2006, velho. Nem percam o tempo de vocês assistindo, velho. Mas se tiver mais indicação, viu, garotinho, pode ir. Os caras são asfobres, são ardilosos, velho. Gal, gal. Tem que tomar cuidado. Só queria dizer que não tem nada a ver te chamarem de jaca no palito. Isso não faz nenhum sentido. Tá muito mais pra jaca na melancia. PMJ. Não. Tem que respeitar. Olá! Tira a mão de mim! Tira a mão de mim, canalha! Virtus Pro Campeã Arrobet Cup 2023 Não tem, não tem o que fazer, velho. Não tem. É da hora, né? Ah, não comemoraram. Cara, o Jamie deu a comemoradinha, velho. Eu acho que é... Cara, acho que... Vamos parar pra pensar o seguinte, velho. Aquele aluno passa... Vocês vão fazer ENEM, tá ligado? Vocês vão fazer ENEM. Esse final de semana, vocês estão estudando? Ih, rapaz... Claro que não. Antes da prova, não adianta estudar. E, pô, agora é fé. Vocês vão chegar horas antes? Claro que não, tá ligado, velho? Pô, quem chega na hora é relógio, né? Vai chegar um pouco em cima da hora. Mas tudo bem. Vocês vão fazer a prova sabendo tudo que vai cair? Dificilmente, tá ligado, velho? Né? Quando você for lá ver se você passou ou não, é como que você é o cara que vai comemorar o mesmo tanto quando nós for campeão de um campeonato legal, tá ligado, velho? É uma loucura. Porque como é que você ia imaginar que você ia passar, tá ligado, velho? É gente subindo na mesa, é gente chorando, é criança de colo correndo, é velho caindo, tá ligado, velho? Porque você fez algo sobrenatural, tá ligado, velho? Agora, você acha que aquele seu companheiro de sala de aula, nerdão, que estudou pra caramba, que tá tranquilo, que fez tudo certo, que o bicho tá lá voando, tá no meta, é lurker plano B, é tudo certinho, o cara vai chegar, vai conferir a nota do Edem dele e vai sair comemorando pra caralho, velho? E vai nada, vai lá já sabendo que passou, ele tá suave, velho. Então, como é que a gente vai pedir pra VP fazer isso daí, velho? É verdade. O meu time feminino favorito do Brasil, no momento, se chama Mocreias, velho. É muito gótico, fica no hltv.org ali, Mocreias. E a minha torcida fica sempre pra ela, velho. E vai guardar, olha aí, ó. Cara, de verdade, já tem oito meses que eu peço para você deixar eu cheirar seu cangote, você não deixa, cara. Me deixa tirar essa bodega de cangote, cara. Não, cara, aí vocês falam aí, ó, que a fama subiu a cabeça. Olha os pedidos, cara. E aí, ó. Obrigado.